De olho na notícia, este é o nome do projeto que tem despertado nos jovens do distrito de Bandeirantes o gosto pela leitura e escrita. O principal objetivo do projeto foi realmente transformar os alunos em leitores e escritores em potencial. E pensando que eles tenham mais contato com a informação, que eles tenham o hábito, desenvolvam o hábito da leitura e, com isso, possam trocar essas informações com os colegas, ficarem atentos aos acontecimentos do dia a dia e poderem, assim, produzir os seus próprios textos. E como ele funciona? Qual foi a metodologia utilizada? Eu trouxe para a sala de aula vários jornais. Nós conhecemos a estrutura dos jornais, nós conhecemos os tipos de textos jornalísticos, trabalhei com debates, entrevistas, fizemos trabalhos de campo, conhecemos como que é o trabalho de um jornalista, o vocabulário dessa profissão e tudo que envolve esse mundo jornalístico. A professora desenvolve diversas atividades com jovens de conhecimento prévio do que seria propriamente o jornal. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam sobre alguns jogos textuais jornalísticos, né? E hoje vocês irão colocar esse aprendizado em prática. Então, eu entreguei um jornal para cada um de vocês. Vocês terão que procurar um texto, seja uma notícia... Por fim, alunos do nono ano escrevem matérias sobre atividades da escola, acontecimentos da comunidade, entretenimento e muito mais. O jornal que reúne todas essas notícias tem o mesmo nome do projeto e será lançado nesta sexta. Mesmo sem terem ainda o primeiro exemplar, já é perceptível o envolvimento e empenho de cada aluno na atividade. Para mim foi ótimo, porque eu não creio que só para mim, mas para geral, até a comunidade mesmo, os alunos. Porque o jornal faz a gente ler e leitura amplia a nossa mente, facilita o aprendizado, faça que a gente tenha mais informação na mente, né? Então, o jornal sempre traz isso. Então, eu acho muito importante esse projeto mesmo. Muito legal para mim, foi uma experiência ótima. Obrigado. Obrigado.